Podem se preparar, porque vai acontecer a mesma coisa. Adele, Varninho, acho que está por aí. E quem quiser, será um prazer, viu? Porque é um privilégio a gente reunir e ter tantos ídolos da música, tantos venses, num momento só. Adele, vou para essa recepção. É, eu sou da Rádio. Eu sou da Rádio. Eu também. Mas vocês estão intimados assim mesmo, viu? Valeu, conta a unha da raposa, bora? Vai, Júnior. É, eu sou da Rádio. 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 Amém. 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 Você está sendo convidado. Efeito localizado. Obrigado. Amém. 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 Olha, gente. É... Apresentando a primeira linha, acho que o senhor veio do grupo, eu conhecia ainda... Amém. 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 Amém.